Toda vergonha, essa de cana, que deu onda, sua raial, que dá onda Tô deixando andando muito, que deu onda, que vontade de te ver Tô perdendo, eu ganho de você, fazer o que? Passar o boa Eu ganho de você, fazer o que? Passar o boa Toda a discussão, Passar a Liga é campeão